Salve, salve, gente bonita! Tamo junto aqui, mais uma vez reunidos, multiplicando suas chances de aprovação. Sou o Gabriel Feitosa, professor de História. Vamos resolver a prova da ESA, feita aqui no ano de 2020, para o ingresso na escola do Sargento das Armas do Exército Brasileiro, para 2021. Tudo bem? A ideia aqui é a gente poder fazer uma análise das seis questões de história, e, claro, não só dando o gabarito de cara, mas vendo ali por que o gabarito é aquele, e também fazendo alguns apontamentos de cada assunto, tá? Isso vai ser muito importante para a sua revisão, beleza? Galera, vamos começar pela questão, claro, número um aqui. Durante a chamada Era Vardas, de 1930 a 1945, houve profundas mudanças em diversos setores estruturais do país. Dentre essas mudanças, é possível citar. Vamos lá, galera. Questão sobre Era Vardas, um tema clássico, e perceba, ele está falando de toda a Era Vardas, de 1930 a 1945. Ele não está especificando qual época da Era Vardas ele quer. Você vai analisar, na verdade, os três grandes períodos, né? Seria o Governo Provisório, o Governo Constitucional e o Estado Novo. A gente tem que analisar essas três fases. Vamos olhar aqui porque ele está pedindo mudanças, ou seja, transformações, coisas ali que aconteciam no período anterior e que se modificam nos anos 30 e 40. Criação de áreas de livre comércio que alavancaram a economia do país. Galera, vamos lá. Não tem como dizer a letra A. Quando você falar de livre comércio, a gente vai lembrar do conceito de liberalismo, né? Essa doutrina econômica, né? Teoria econômica que Vargas não seguia, né? Vargas não era um cara que prezava ali pelo livre comércio. Na verdade, a economia de Getúlio Vargas, ela é uma economia muito estatal, de muito controle do Estado sobre os diversos setores financeiros, tá? Então, livre comércio aqui que é o problema da letra A. Se ele tivesse falado aqui de criação de uma economia estatal, né? A criação de uma economia protecionista, aí ele estaria correto, tá? Letra B. O alinhamento com o bloco soviético permitindo participação do PCB nas eleições. Não, né, galera? Você até tem o PCB existindo, quanto partido, até 1935. Ali com a chamada intentona comunista, né? Uma tentativa ali de Revolução Vermelha no Brasil, o PCB foi fechado, tá? Somente em 1935. Então, no governo provisório e durante uma parte do governo constitucional, você tinha PCB. Mas não dá pra dizer que Vargas se alinhou ao bloco soviético, tá, gente? Que seria aqui o bloco comunista dentro ali daquela época do período entre guerras. Não podemos averiguar isso, tá, gente? Vargas não é um socialista, não se aproxima do bloco soviético. O aluno, às vezes, ele vem numa análise, ele poderia ter marcado aqui a letra B. O aluno, né, meio, né, troubles aqui, o aluno meio ruimzinho. Ah, porque Vargas, ele quer uma economia com estado forte. Até falei isso na letra A. E economia com estado forte é coisa de socialista. Pera lá, Padawan. Baixa a bolinha aí que não é assim, não, tá? Não podemos analisar a economia de Getúlio dessa forma. Não é porque o estado é forte que é socialista, tá? Getúlio mantém um estado muito largo e ele está no capitalismo. Você pega Roosevelt nos Estados Unidos, estado muito largo e é capitalista. Então, não dá pra dizer, né, que todo estado atuante, ele é soviético, ele tá alinhado ao bloco socialista. Isso é um engano e muitos acabam marcando isso por conta desse engano. Letra C. Grande democratização graças ao alinhamento com os aliados durante a Segunda Guerra Mundial. Galera, houve o alinhamento com os aliados? Sim, ficamos ao lado dos Estados Unidos. Mas isso leva a uma grande democratização? Esquisito, né? Na verdade, ali, durante o nosso alinhamento com os aliados na Segunda Guerra Mundial, nós vivimos uma ditadura, né? A não ser que ele esteja se referindo a uma democratização depois que a guerra acaba. Aí você pode dizer que houve uma democratização. Mas aí, com o fim da guerra, é o fim da Era Vargas, né? Então, a letra C, cronologicamente, ela tá esquisita. Letra D. Criação das leis trabalhistas e regulamentação dos sindicatos. Galera, aqui vai ser o nosso gabarito. Sem nenhuma dúvida, a CLT, que começa a ser escrita ali já nos anos 1930, vai ficar pronta em 1943? Nossa consolidação das leis trabalhistas? Realmente, ocorre com Getúlio. E uma regulamentação dos sindicatos. Os sindicatos existiam, mas eles estavam muito manipulados pelo Estado, né? São os chamados sindicatos pelegos. Aqueles que ficavam ali sendo manipulados pelos interesses getulistas, tá? Então, você tem sindicato, mas ele tá regulamentado, ou seja, ele está controlado demais. Isso faz sentido com a letra D. A E fala em incentivo à lavoura cafeíra. Não, né? Vargas, na verdade, ele incentiva a indústria. Tudo bem? Nosso gabarito, então, do número 1 é letra D. Vamos seguir, então? Vamos junto. Número 2. Ao abdicar do trono brasileiro em 1831, tendo seu herdeiro ainda criança, foi estabelecido que se deveria seguir o previsto na Constituição de 1824, quanto à sucessão do trono em caso de renúncia do rei. Isto é, que fosse organizada a regência. Marque a alternativa que apresenta a sequência correta entre as formas de regências estabelecidas até a maioridade do herdeiro, Pedro de Alcântara. Vamos lá, galera? Uma questãozinha sobre o nosso período regencial, que a ESA também adora, tá? Regência é um assunto muito complicado, é um assunto que sempre pega os alunos aí com muitas dificuldades, né? É um assunto difícil mesmo, porque é uma pedra no sapato ali, porque é muito complicado, né? Você não tem rei, você organiza o Brasil numa lógica meio republicana, mas é uma república muito autoritária, é uma república muito conservadora, né? São muitos partidos. O que ele está pedindo aqui, ele quer a sequência correta dentre as formas de regência. Então a regência, o período regencial, ele vai de 1831 a 1840, são nove anos, desde ali da abdicação de Dom Pedro I, tá? Nesse contexto, as regências foram várias, elas mudaram muito a sua forma, tá? Regência, pra quem não sabe, modelo ali baseado na figura do regente, que seria uma espécie de primeiro-ministro, tá? Uma liderança republicana. Só que a regência, ela não começa com um regente. Na verdade, inicialmente, são escolhidos três regentes para governar, tá? É uma regência indicada pelo próprio Congresso, então são os parlamentares que nomearam os três primeiros regentes. E aí, isso vai durar cerca ali de dois a três meses, em 1831, de abril a junho, tá? Você tem a abdicação de Dom Pedro ali em abril. Essa regência provisória, já tô indicando aqui, né, uma lógica pro gabarito, três regentes provisórios foram escolhidos até junho. Em junho rolou uma eleição, e essa eleição vai, de fato, né, escolher uma eleição essencitária, indireta, bem ali elitista, e aí o Brasil, entre muitas aspas, né, porque era pouca gente votando, o Brasil escolheu três regentes, só que agora são regentes permanentes. Então, a ordem começa com a regência trina provisória, porque não deu tempo de fazer uma eleição, né, então os caras já escolheram ali três nomes. Três meses depois fizeram a regência trina permanente, porque nós votamos, né, de fato. Depois, você vai ter o ato adicional, né, que é uma mudança na lei brasileira em 1834, e em 1934 a regência que era trina passou a ser una. A gente vai diminuir, enxugar o número de regentes, e isso gera uma regência una. Primeiro regente eleito, o ex-ministro da Justiça, o padre Diogo Antônio Feijó, é a chamada regência una de Feijó. Ele vai ali de 1934 a 1937 como regente, em 1937 acaba afastado, tem problemas de saúde, muito pressionado, inclusive, pelas revoltas que ocorriam no Brasil. E aí você tem a última regência, de 1937 a 1940, do conservador Pedro de Araújo Lima. Então isso nos leva aqui exatamente à seguinte ordem, tá? Regência trina provisória, trina permanente, una de Feijó. Una por quê? Porque é um só, né? Então o Feijó eleito, primeiro regente solitário. Depois a regência una de Araújo Lima, tudo bem? Essa sequência aqui, ó, aqui já tá errado, né? Porque a una de Feijó é a segunda, já não entra. Regência, aqui a C começa com a trina provisória, trina permanente, una de Diogo Feijó e una de Araújo, aqui é una, tá? Uma, mas é una de Araújo Lima. Já letra C, sem nenhuma dúvida, C de Xuxa, nosso gabarito com a ordem correta, né? As outras vão embaralhar. Você vê, não é uma questão bem conteudista, e tudo que você precisava saber é essa ordem regencial. Assunto complicado, tem que saber essa boa linha do tempo, tá? E a ESA adora esse assunto. Ou vai falar de política, ou vai falar das revoltas regenciais, tá? São os dois temas favoritos deles aqui em regência. Vamos pra três, galera. Final do século XVIII, a colônia brasileira foi palco de alguns movimentos influenciados pela independência das treze colônias inglesas da América do Norte. E pela Revolução Francesa. A Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, respectivamente, estão inseridas nesse contexto histórico, cujo objetivo comum era A. Galera, ele que é um objetivo incomum entre a Inconfidência lá em Minas Gerais e a Conjuração na Bahia. As revoltas que chamamos de emancipacionistas no Brasil, tá? Que queriam uma independência, que queriam separar, de fato, o território, separar a política de Portugal, tudo bem? São revoltas que marcam o início da nossa independência, tá? Implantação de indústrias no Brasil são ideias que aparecem nas duas revoltas. Não dá pra falar de indústria como mentalidade no século XVIII pro Brasil, tá? A gente só vai começar a ter uma elite que vai buscar a industrialização só no segundo reinado, só no século XIX, né? Criação de uma república independente. Gostei. Eles têm propostas republicanas, sim. Querem organizar três poderes. Têm muitas propostas ali de eleições, né? A ideia dos representantes políticos eleitos pela elite, né? Porque tem essa ideia... Porque a Inconfidência Mineira, especialmente a Mineira, ela é muito elitista, ela tem muitas ideias que dialogam com uma classe média alta, né? Então, há essa ideia de uma república e de uma república independente, ou seja, de uma república livre, sem a colonização de Portugal sobre nós, tá? Então, a letra B até aqui tá muito boa. Melhoria da remuneração de soldados. Galera, aqui você até vê essa participação de muitos soldados, a questão dos soldos, aparecendo a Conjuração Baiana, mas não é tão forte na Inconfidência Mineira, tá? É até uma diferença entre elas. A Conjuração Baiana é mais popular. A Inconfidência Mineira é mais elitista. E soldado, a gente pensa, né? É uma camada do exército mais ligado pra baixo, né? São camadas inferiores, tá? Então, pensou em camada inferior da sociedade, você pensa só na Conjuração Baiana e não na Inconfidência Mineira. Criação de um tipo de serviço militar obrigatório. Também não permeia as duas, tá? Abolição total da escravidão, mais uma questão que não aparece nas duas. Aparece muito mais na Conjuração Baiana do que na Inconfidência Mineira, a proposta de abolir a escravidão em toda a colônia. Então, aqui, galera, a nossa letra B, beleza? Criar uma república independente é algo comum às duas revoltas, tudo bem? Por isso que elas são chamadas de emancipacionistas. Show de bola? Aqui, né? Suave na nave, né? Gostosinho no azeite. Vamos para o número 4. Vamos seguir aqui com a prova da EASA 2020. Durante a permanência da corte do Brasil, 1808 a 1821, você tem ali Dom João VI, tomou uma série de medidas que contrariavam os fundamentos mercantilistas do sistema colonial português na América. Uma medida tomada pelo príncipe regente nesse período, conferiu ao Brasil a autonomia administrativa e selava o fim de sua situação colonial, foi A. Galera, ele está pedindo aqui, né, uma pergunta muito longa, né, pergunta muito extensa, se você perceber, caramba, uma medida tomada pelo príncipe regente nesse período. Você pensa príncipe regente? Dom João VI, beleza? Ó, Gabriel, mas Dom João VI não era rei? Ainda não, tá? É um grande engano que vocês cometem, até às vezes a gente dando aula, né, em sala de aula não, porque Dom João VI, quando chegou ao Brasil em 1808, pera lá, pera lá, não existe Dom João VI em 1808. Ué, Gabriel, não existe Dom João VI, que o cara é a invenção? É fake news? Pera aí, gente, não existe Dom João VI. Pra ele ser sexto, tem que ser rei. Ele não era rei em 1808, tudo bem? A rainha estava viva, mamãe Maria, chamada lá de Maria Louca, ainda era rainha, tudo bem? Então você tem Dom João como príncipe regente. Ele está pedindo aqui medidas, então, que vão conferir ao Brasil autonomia administrativa. Gabriel, termo difícil, o que é isso? Autonomia administrativa. Me ensina vocabulário. Gente, autonomia tem a ver com independência, né? Alguma coisa que te deixa mais livre, mais solto. Isso é ser autônomo, né? A administrativa seria uma autonomia política, tudo bem? Uma independência na questão política. Que medida Dom João tomou aqui, nesse contexto, tá? 1808 até 1821, que deixou o Brasil um pouco mais solto? A gente pode pensar em criação da Real Academia da Marinha, além do Hospital Militar? Galera, mesmo que isso esteja como correto na criação da época, o que isso dá de autonomia ao Brasil? Ter uma Academia da Marinha, Hospital Militar, mesmo que ele tivesse criado isso? Pensa, a pergunta não tem a ver com a autonomia administrativa? Então não pode ser gabarito se ele tá falando de Academia de Marinha, né? A assinatura dos tratados de comércio e navegação. Vamos parar aqui. Comércio é uma coisa, a administração é outra. O teu gabarito aqui, ele tem que ir na questão política, tudo bem? Aqui ele tá falando de economia, certo? Então é bom você saber diferenciar as coisas. A abertura dos portos às nações amigas e consequente fim do pacto colonial. Galera, mais uma medida que tem a ver com a economia, não tem a ver com política. Ele tá pedindo autonomia política, administrativa, não econômica. Letra D. Elevação do Brasil à categoria de Reino Unido, de Portugal e Algarves. Nosso gabarito, filhão. Elevar o Brasil a uma nova categoria administrativa. Reino Unido. Reino Unido significa dizer que o Brasil não é mais tratado enquanto subalterno. Não é tratado como inferior a Portugal, ou seja, não é mais uma colônia. Reino Unido significa que o Brasil seria uma extensão do território português. Ou seja, é como se Portugal olhasse agora para a sua antiga colônia de igual para igual, certo? Isso tem a ver com uma questão administrativa, evidente, né? Esse é o momento, aqui a gente tá em 1815, tá? Em que muitos livros vão apontar é o fim do período colonial brasileiro, já que o Brasil não é mais chamado de colônia, tá? Mas ainda tinha ali que obedecer as ordens de Dom João, porque é Dom João que vai mandar em tudo, né? Essa ideia de um reino unificado entre o Brasil e Portugal, tá? A independência, de fato, vai vir ali em 1824 apenas, quando você tem o reconhecimento da independência por Portugal e quando a gente vai assinar a nossa primeira Constituição, tudo bem? Então, letra D seria a melhor autonomia administrativa entre as alternativas. Aqui fala de extinção do Alvará de 1785. É mais uma medida que tem a ver com economia. Esse Alvará, ele não permitia manufaturas no Brasil, tá? Ele foi extinto mesmo nessa época. Extinto, inclusive, assim que Dom João chega, né? Mas ele não tem a ver com autonomia administrativa, certo? Então, uma questão que vem cheia de maldade, cheia de pegadinhas aqui, porque ele coloca vários elementos que foram feitos nessa época, mas que não respondem corretamente o que ele perguntou. Tem que ficar atento ao comando da questão, beleza? Vamos para o número 5, ó. Durante o avanço das forças brasileiras na Guerra da Tríplice Aliança, é um nome mais bonitinho para a Guerra do Paraguai, tudo bem? As tropas se depararam com uma posição defensiva estrategicamente construída pelos paraguaios, a fortaleza de Humaitá. Essa posição demandou muito tempo e vidas para ser conquistada. Tal fortaleza estava estabelecida às margens de qual rio. Galera, a questão mais difícil da prova de 2020, sem dúvida nenhuma, mais difícil, que é uma nota de rodapé, né? É um conhecimento totalmente de coreba, tá? A chamada Batalha do Humaitá é muito importante ali nas vitórias brasileiras, ali no contexto da entrada do Caxias, da figura ali de Luiz Alves de Lins Silva, que começa a se colocar como grande líder das tropas brasileiras ali entre 1867 e 68, já caminhando para a segunda metade daquela guerra, e as tomadas de Humaitá vão ser muito importantes para a gente ter a famosa desembrada do Caxias, onde ele vai ultrapassando mesmo a fronteira da capital paraguaia, adentrando no caminho para a capital Assumpção, são várias vitórias em dezembro de 68 que vão levar realmente o Brasil a chegar à capital, a conseguir conquistar o coração do Paraguai. E aqui, ele pede o rio ligado ali à fortaleza do Humaitá, né, galera? Que é o rio que leva o nome do país, o rio Paraguai, tudo bem? É só você pensar aqui por uma tentativa de dedução, se há uma vitória importante para abrir para as fronteiras interiores do país, a gente está tentando penetrar ao Paraguai, tentando realmente invadir o território, e o Caxias foi importante nessa invasão para chegar à capital, é o rio que leva o nome do país, né, porque rio Iguaçu, Paraná, Uruguai, Paraíba do Sul, eles estão no território nosso, eles estão aqui dentro, então por uma eliminação ali mais lógica, você poderia já chegar ao gabarito, mesmo que você nunca tivesse lido essa informação, tá, porque as outras alternativas, elas até ajudam muito a gente por uma eliminação, já que você está falando do final da guerra, tendo essa ordem das batalhas na cabeça, você consegue inferir isso, tudo bem? Então, questão mais difícil da prova, se você fez essa prova e errou essa questão, não se sinta mal, a maioria realmente errou, porque é aquela nota escrita de rodapé que a ESA sempre coloca uma questãozinha assim, né, vamos para seis, vamos encerrar aí, Galera, entre 1580 e 1640, o rei da Espanha passou a ser também rei de Portugal, dando origem ao período denominado União Ibérica, em relação à ocorrência desta condição, podemos afirmar que, vamos lá, União Ibérica, aquele período onde você teve a união dos tronos de Portugal e Espanha, tudo bem? Contexto ali, onde todo o império foi governado por um rei espanhol, que vai ser a figura de Felipe II, rei Habsburgo, que vai governar todo o império português e todo o império espanhol ao mesmo tempo. Essa é a chamada União Ibérica, tudo bem? Sobre esse período, a gente vai ver as alternativas, né, questão grande. A administração filipina, filipina tem a ver com o rei Felipe II, né, promoveu melhorias para a economia açucareira do Brasil, gerando independência perante os interesses holandeses. Galera, não, né? É exatamente no período da União Ibérica que a Holanda vai invadir o Brasil, exatamente para buscar o nosso açúcar. Então a gente não ficou numa independência perante os interesses holandeses. Na verdade, a WIC, a chamada Companhia das Índias Ocidentais, que era uma empresa holandesa, ela consegue invadir o Nordeste e vai manipular o nosso açúcar ali, basicamente, de 1630 a 1654, né? É um bom tempo de domínio holandês sobre nós. A administração filipina sobre o território brasileiro e as atividades coloniais garantiu segurança necessária para que Salvador se mantivesse como capital colonial, não havendo incursões estrangeiras no Brasil. Pô, acabei de falar, é claro que tivemos incursões estrangeiras, tivemos a invasão da Holanda aqui, né? C, Apesar da influência política do rei espanhol, Felipe II concordou em preservar costumes, língua e aspectos da economia portuguesa em seus domínios. Faz sentido, tá? Aqui, nós vamos lembrar do famoso juramento de Tomar. Uma grande cerimônia ocorre em 1581 na cidade de Tomar, que é uma cidade portuguesa, perto ali do Médio Tejo, e em Tomar nessa cidade, Felipe II ele organiza uma grande corte, clero, a nobreza e o povo para ouvir ali uma série de apontamentos, um juramento que ele faz, tá? Onde ele vai fazer uma série de apontamentos onde ele jura respeitar os costumes portugueses. Como que ele diz, ó, eu vou governar aqui o império todo, tá? Eu sou de origem hispânica, porém, não vou mudar a língua falada em Portugal, não quero mudar a religião, não quero mudar os parâmetros políticos, vamos manter essa coesão, tá? Esse é o juramento de Tomar que a letra C está se referindo, faz sentido com o nosso gabarito, tá? A D fala que Felipe decretou liberdade de culto. Não, galera, todos os reis espanhóis eles são avidamente católicos. Liberdade de culto não é característica desse contexto, tá? Aqui o União Ibérica é bem católica. A União entre Portugal e Espanha proporcionou grandes avanços para a economia lusitana, que passou a explorar ouro e prata em grande quantidade. Não, né, galera, exploração de ouro é só no século 18, tá? Você tem o período minerador no Brasil, a União Ibérica foi bem antes disso. Então a gente vai cravar o gabarito nossa letra C, como eu comentei, né, a respeito do juramento de Tomar, é o melhor gabarito. Fechamos nossa prova de 2020. Espero que tenham gostado, galera, espero que tenham aí conseguido ali iluminar um pouco a mente e também fazer a sua famosa revisão. A gente se vê numa próxima prova, numa próxima correção. Grande abraço aí, valeu!